A gente falou de entrada de mercadoria, de XML, de conferência, do importante do processo de compras, de como é que eu analiso, de como é que, uma vez que eu recebi a mercadoria, eu estoco essa mercadoria. E depois a gente tem a outra parte, que é a parte que começa a sair, a parte que a gente vende. E aí eu não posso deixar de ter controle também. Então, eu trouxe um desenho muito simples aqui. Ele está disponível também lá no site da nossa empresa, kpl.com.br. Para quê? Que é um fluxo otimizado no pedido. Então, eu tenho que ter uma leitura dos pedidos na plataforma. Não faz sentido eu vendir no site, tem que entrar em outro sistema que emite nota, que controla o estoque, por exemplo, ter que digitar essas informações de novo. Eu tenho que ter uma integração. Eu tenho que reservar esse estoque, essa questão de um produto que eu vendi em um local, e eu tenho que tirar do outro, mesmo que o cliente não pague. Eu tenho que contemplar isso. Eu tenho que separar produtos do pedido. E aí aquele estágio que está lá no canto direito, é a primeira parte, ou a única parte, onde a gente tem uma interferência humana. Que é, a compra já foi feita, o cliente já comprou. Eu tenho o estoque, o pagamento está ok, não é fraude. Enfim, esse é um fluxo natural do pedido. Qual é o próximo passo? Se a gente for falar bonito, a gente está falando de logística, processo de picking, packing, eu gosto de falar mais simples, eu gosto de falar assim. O próximo passo é, por favor, vai logo, e é rápido, lá na prateleira, pega o produto, embrulha e manda para o cliente. É isso que a gente está falando. E é nesse processo que é onde está a saída da mercadoria, que é importante o quê? Se o cliente comprou um celular preto e não um celular branco, o código de barra do preto tem que ser diferente do branco. E aí eu tenho que ter um processo, se eu estiver com o sistema controlando, onde eu bipo o produto, primeiro, se o cliente comprou o preto e eu bipei o errado, bipei o branco, o sistema vai falar, opa, não foi isso aí que o cliente comprou, não. Então, eu estou trabalhando satisfação do cliente. Na hora que eu bipei o produto correto, ele já, automaticamente, já gera uma nota fiscal, emite a DANF, emite a etiqueta dos correios, que são esses passos aqui depois de checkout, e depois eu tenho que controlar a questão da entrega. Não adianta o meu cliente ligar para mim e perguntar, cadê o meu pedido? Eu falo, não sei, já faturei, agora está na mão dos correios. Liga lá para eles, não funciona assim. Então, a gente tem que saber exatamente o que está acontecendo com o pedido. Então, o principal dessa questão, o destaque dessa questão do fluxo do pedido, com relação ao controle de estoque, é realmente a importância de a gente bipar o produto. Isso garante para a gente a assertividade que vai dar saída do produto correto, que os meus saldos vão estar corretos e, principalmente, que o cliente vai receber o produto certo. Gente, eu coloquei esse desenho aqui, dá para ficar falando três horas aqui em cima dele. Mas a loja da Aline, que é minha esposa, ela tem esse desenho, é um desenho muito parecido com isso. Então, eu tenho que ter uma área de pré-armazenagem, onde eu recebo a mercadoria, eu faço check-in, adequação, tem produto que eu tenho que fracionar. Então, ela compra alguns fantoches, por exemplo, que vêm em grupo de cinco fantoches, mas ela decidiu também vender um único fantoche sozinho. Então, ela faz o que a gente chama de adequação, ela separa para poder fazer isso. Elas separam as prateleiras delas por rua, rua 1, rua 2. Então, esse conceito é, a rua é aqui, aí eu tenho o prédio e aí eu tenho o andar. Isso é muito simples. Basta eu, no cadastro do produto, dizer, ele está no endereço X. Por quê? Porque, na hora que eu vou pegar a mercadoria, eu não vou ficar que nem um cachorro tonto. Ai, meu Deus, cadê aquilo lá? Lógico que elas sabem. Elas estão ali o dia inteiro, são só as duas. Mas são conceitos que a gente já vai colocando importantes para quê? Para ter organização. Eu tenho um ponto de checkout, de faturamento, que são aquelas mesinhas. Isso aqui não tem um laser, não é? Não, está bom. Não, pode ficar tranquila. Eu tenho um processo de checkout, de faturamento, que está ali, que são caixas, como se fossem caixas de supermercado, onde a gente bipa o produto. Está ok? Toda a área de pique. E depois tem uma área de despacho por transportador. Se for Correios, é só Correios, no caso dela. Ou por tipo de transporte. Ou vai estar a Total, a Direct, o Correios, a TNT, a Jamef, dependendo se for produto grande. Então, eu já começo a organizar a minha operação. Está ok? Então, existe um ponto de entrada, um ponto de armazenagem e todo um desenho de saída. Lógico, variações disso são pertinentes, de acordo com cada negócio. Mas esses conceitos são todos válidos praticamente para todas as operações de comércio eletrônico. Está ok? Vocês querem ver um erro comum? Eu fui a um cliente uma vez que a gente estava começando a implantar o sistema lá e fazer processo. E ele tinha uma mesona grande. E, quando chegava a mercadoria, ele colocava tudo nessa mesa para fazer a questão da triagem, para armazenar. E aí, os produtos que um cara ia lá, pegava na prateleira e trazia para cá para embalar, ele colocava na primeira mesa. E, depois, ele não sabia por que trocava as coisas, por que o que entrou não estava no endereço. Enfim, por que? Era simples, era só ter. Mesmo que ele quisesse manter as duas mesas, separa. Em vez de ser uma mesa de dois metros, coloca uma mesa de um metro, que é a entrada, separa por dez centímetros e coloca mais uma mesa de dez. Essa mesa é do que entra, essa mesa é do que sai. Não vai ter mais problema. Então, são conceitos simples que a gente tem que olhar aí, dentro da operação, para não ter impacto negativo no nosso controle de estoque. Então, vamos lá.